Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui o desenvolvimento dos pintinhos que naquele dia eu comprei e já tem um vídeo aí no canal. Aí eu vou chamar eles para cá, que eles estão ali no canto. Vou chamar aqui. Vou dar comida a eles, que já está de tarde, que eu gosto de dar milho também de tarde para eles e para as grandes donas. Olha aí, nós chegamos ao caninho aqui. Tem aquelas frutas que eu estou meio desanimado para vir para cá. Então eu tenho três machos. Tem esse aqui, que é pequenininho lá. É um daqueles que estava junto com as codonas, que eu até fiz um vídeo aí. Ele junto com as codonas, estava bem pequenininho. Aí temos outro lá, aquele lá, que em cima dele é dourado. Ele é outro macho, bem grandão já, da raça. Puxou o tamanho daquele galo que eu tenho aqui em casa. Aí temos outro também, o carijó. Ele aqui, está bebendo água aqui. Água sempre limpa aí, com remédio. Temos carijó. Total tem três galos e oito frangas. Oito frangas daquela raça ali, azul. Azul e cinza, né? Aí tem aquela pescoço pelada ali. E tem uma outra ali que não é pescoço pelada também, né? E tem uma aquela pretinha lá, uma galinhazinha. Que vai servir para ele ali, né? Com ovo pequenininho, né? Aí eu já estou pegando já as galinhas já. Daqui um pouquinho já está com ovo aí galado já, né? Mas nesse tamanho delas não vai ter ovo ainda não, né? São muito novinhas ali. Aí, né? Se eu gostou do vizinho, né? Eu vou porque eu estou mostrando o desenvolvimento aí, né? Das aves vinhas. E eu limito mesmo aqui, né? E vai deixar o like, né? Se vocês comentarem aí. Se vocês gostarem do vídeo. E muito obrigado aí, né, cara? Para vocês verem aí. Eu já estou com oitenta e quatro inscritos aí, cara. Muito obrigado aí, né? Para essa meta. E o senhor quer filmar, né, galera? Aí então... Ah, aí dia dezoito, né? Vai ter aquela galinha sogra preta, né? Aí eu vou mostrar isso. A ofoscopia também. E o dia que eu já nasceu também, né? Aí eu vou mostrando o dia que eu já nasceu. E o quanto que eu nasceu. Aí eu... Enquanto vocês vão me ajudar o vídeo aqui. Para ter dez dias. Aí eu já vou... Já vou mostrar aí para vocês, né? Aí então eu já vou deixar o vídeo aqui, né? E compartilho nosso vídeo aí, galera. Para dar para ter mais de mais gente, tá, galera? Valeu!